1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, Paulo diz Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos deter ao verso 2, Paulo ele fala, eu sempre dou graças a Deus por todos vós e eu menciono vocês na minha oração sem cessar, Paulo ele fala isso em diversas cartas que ele escreveu, ele fala isso em seus efetos, sabe Paulo ele tem o cuidado de não só pregar o Evangelho, mas também mencionar as pessoas nas suas orações, eu imagino que Paulo estivesse ali intercedendo aos irmãos, Senhor olha aquele pessoal ali de Tessalonicenses, nós pregamos o Evangelho para eles, agora eles precisam do Senhor, eles precisam ser firmados na fé, faça aumentar Senhor o nível de revelação que eles tem, libere sobre eles sabedoria, sabe há um tipo de oração que Paulo sempre faz, que é para que os irmãos tenham mais revelação de quem é Cristo, tenham mais revelação da obra da cruz de Cristo, Paulo ele sempre ora para que os irmãos possam crescer em fé, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer ali para os irmãos esse nível de graça tal, esse nível de revelação tal, que os irmãos possam crescer e abençoar uns aos outros, e compartilhar uns com os outros, que essa graça que eles receberam não seja vã, mas que eles possam realmente transmitir, transbordar uns na vida dos outros, e ele fala isso, damos sempre graças a Deus, sabe nós temos que realmente dar graças a Deus, graças a Deus para a nossa igreja, graças a Deus para aquilo que o Senhor tem feito no meio da igreja, graças a Deus para a nossa cidade, nós temos que ser gratos, nós temos que aprender a ter um coração grato, nós temos que realmente mencionar pessoas, a minha pergunta para você, você menciona pessoas que você ama nas suas orações, fala Senhor, está aqui minha esposa, está aqui os meus filhos, pai guarda a vida deles, que eles possam crescer, Senhor, aquele irmão, a Maria, o Antônio, o José, a Jennifer, o Lázaro, sei lá quem, você menciona essas pessoas que você ama, que você, de repente, já pregou o Evangelho, você lembra dessas pessoas e coloca elas diante de Deus, você se posiciona como intercessor, porque Paulo era um intercessor, ele fazia menção, aqui não diz que ele ficava gastando minutos ou horas com uma pessoa, mas ele mesmo fala, eu menciono vocês, e o interessante é que parece que essas menções têm muito poder, porque ele faz menção de pessoas em diversas cartas, mencione as pessoas nas suas orações, amém? Deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para nós, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais para receber novidades sobre a nova aliança.